Olá meus amigos, minhas amigas, nesse vídeo vou passar uma dica como engrossar mais rápido o caule da rosa do deserto. Primeiramente, tem que respeitar o espaço e o limite da planta. Você não pode plantar uma planta grande num recipiente muito pequeno. Mesmo tendo bastante nutriente, pode aniquilar a planta e a planta não desenvolver. Não pode plantar rosa do deserto no recipiente fundo, porque a raiz vai descer, vai desenvolver a raiz e não vai desenvolver o caule. Qual é a dica? Plantar arroz do deserto no recipiente raso e largo, onde cabe bastante solo. A raiz vai descer, vai bloquear no fundo do vaso e vai estufar para cima, transformando o caule da sua planta. Outra dica, muitas pessoas ficam confusas, molha a planta ou não molha. Rota do deserto é uma árvore nativa que foi adaptada no vaso. Então tem que manter a terra úmida. E pode perceber que essa rosa do deserto está muito bonita, o caule verde. Se você deixar muito tempo sem molhar, a planta vai começar a sugar a água que está depositada no caule. Vai murchar, vai enrugar e deixando sua planta com a estética feia. Qual é a dica? Manter o solo úmido. Essas plantas são plantas que estão fechando agora dois anos. Eu não uso adubo químico, NPK, eu uso mais adubo orgânico, principalmente esterco de galinha. Porque eu estou trabalhando mais na raiz, não estou trabalhando com flor. Porque eu quero transformar minhas rosas do deserto em bonsai. Ou algumas dessas rosas estão bonitas. O caule verde, liso, sinal que a planta não passou sede. Então fica a dica. Manter a planta úmida. Estou trabalhando mais na raiz e no caule. Quanto eu sou lá, a planta futuramente em bonsai. Então fica para você a dica. Se você gostou do vídeo aí, dá um joinha. E primeiramente também quero mandar um abração aí para o Mertont. O Tio Wagner, que sempre vem passando alguns conhecimentos. Fome. Monsai. Obrigadão aí, Tio Wagner. Mertont, um abração aí. Então pessoal, está aí a dica. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Compartilha, inscreva no canal, fortaleça o canal. Tudo bem? Tio Wagner. 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 Tio Wagner.